Essa garota volta para 1987 na tentativa de matar o assassino de sua mãe. Hoje eu vou resumir um filme de terror de 2023 chamado 16 Facadas. Deixe seu gostei para eu continuar trazendo mais conteúdos como esse. O filme começa com o narrador relembrando um terrível acontecimento que aconteceu há 35 anos em uma cidade chamada Norte Vernon. Em outubro de 1987, uma garota chamada Tiffany foi brutalmente assassinada em sua garagem na noite de sua festa de 16 anos. Apenas dois dias depois, outra menina, Marisa, foi encontrada morta na cabana de sua família na floresta. Na noite de Halloween, uma terceira vítima chamada Heather também foi brutalmente morta no estacionamento de um parque de diversões. Acontece que todas as três foram meninas que tinham 16 anos e foram esfaqueadas 16 vezes. Por esse motivo, serial killer ficou conhecido como o assassino de 16 facadas. Depois dessas três meninas, ele não assassinou mais ninguém e sua identidade também não foi descoberta. Desde então, a máscara do assassino ficou muito famosa e todo Halloween as pessoas se vestem como ele. Atualmente, somos apresentada a um morador local chamado Chris, que tem um podcast sobre os casos. Todo Halloween, ele faz um tour pelos locais dos assassinatos para os turistas. Na cena seguinte, vemos uma adolescente chamada Jamie que se prepara para ir a um show de Halloween. Momentos depois, sua mãe aparece e a proíbe de sair de casa. Acontece que Pamela era amiga íntima das três meninas que foram assassinadas em 1987. Então, mesmo depois de 35 anos, ela ainda tem medo do assassino. Seu pai se mete na conversa e se oferece para levar a filha ao show. Nesse momento, ele percebe que o telefone de sua esposa não para de tocar e ela disfarça dizendo que é um grupo de mães. Na próxima cena, os dois aparecem na casa de Amelia, a melhor amiga de Jamie. A mãe de Amelia também está presente e é revelado que ela é uma antiga colega de classe de seus pais. Blake finalmente leva as meninas ao show. Enquanto isso, Pamela está sozinha em casa quando um homem mascarado aparece na sua porta para pegar doces. Acontece que ele está usando a máscara do serial killer e isso causa certo medo na mulher. Apesar disso, ela abre a porta e ele mostra uma faca onde é revelado que ele é o verdadeiro assassino. Ele ataca a mulher, mas ela consegue se safar usando as técnicas de autodefesa. Mas depois de alguns minutos, ele consegue enganá-la e esfaqueia ela até a morte. Jamie fica muito arrasada e triste por não ter dado ouvido à sua mãe e ter ido ao show. No dia seguinte, a polícia vai à escola de Jamie e pergunta a ela onde seu pai estava no momento do assassinato. Eles consideram ele o principal suspeito, pois Cris e sua mãe estavam trocando mensagens. Jamie rapidamente interrompe os policiais e diz que os verdadeiros culpados são eles que não capturaram o assassino. Mais tarde, Jamie se junta à sua amiga Amélia, que está ocupada trabalhando em uma máquina do tempo. O projeto foi iniciado por sua mãe e agora ela pretende terminar. Dessa vez, ela está mais empenhada do que nunca, pois com a máquina do tempo, ela pretende voltar para o dia 27 de outubro de 1987, o dia do início dos assassinatos. À noite, Jamie escuta um podcast de Cris. Seu pai rapidamente a interrompe e pede para que ela pare de assistir esse tipo de conteúdo, que só ajuda a lembrar da morte de sua mãe. No dia seguinte, Jamie se encontra com Cris e pergunta se ele tinha um caso com Pamela e ele nega. Ele conta que, na verdade, o único vínculo que eles tinham era o interesse pelo assassino. Ele mostra um bilhete que Pamela havia recebido há 35 anos, dizendo que ela seria a próxima vítima. E por isso, ela tinha tanto medo do assassino. Jamie vai até a Feira de Ciências encontrar sua amiga, mas de repente o serial que lhe aparece e começa a perseguir a menina. A tentativa de se salvar, Jamie se esconde na máquina do tempo, mas infelizmente o assassino consegue encontrá-la. Ele tenta esfaquear a Jamie, mas ela desvia e ele acaba enfiando a faca no painel de controle da cabine. Isso gera uma eletricidade extra que ativa instantaneamente a máquina do tempo. Antes que o assassino consiga pegá-la, a máquina funciona e Jamie é transportada para a data que sua amiga estava pretendendo voltar, para o dia 27 de outubro de 1987. Jamie vai até o colégio se matricular e começa a procurar pela sua mãe mais jovem. Ao chegar no ginásio, ela descobre que sua mãe é bem diferente do que imaginava. Pamela é a garota malvada mais popular da escola, ao lado de Tiffany, Marisa e Heather. Jamie tenta fazer amizade com as garotas e tenta convencê-las a cancelarem a festa de Tiffany, que acontece hoje à noite. Mas sua tentativa é fracassada e ela é repreendida rudimente por Pamela. Então ela pede ajuda à polícia local, avisando que um assassinato vai acontecer na festa de Tiffany. No entanto, eles começam a rir, dizendo que nunca houve algo assim na cidade. Sem alternativa, a garota começa a procurar a mãe de sua melhor amiga, Lohen, que fica um pouco confusa ao ver Jamie. Ela conta que veio do futuro por uma máquina do tempo construída pela sua filha. Ela conta que Amélia usou as anotações dela para finalizar a máquina. Apesar de confusa, Lohen acaba acreditando em Jamie, porque ninguém sabe sobre seu caderno secreto e de seu plano de construir uma máquina do tempo. Jamie leva Lohen à máquina do tempo e pede para ela terminar o projeto o quanto antes, pois depois que ela pegar o assassino, ela precisa voltar para casa. A cena então muda para 2023, onde vemos Blake procurando pela filha. Amélia caminha até eles e revela que Jamie usou sua máquina do tempo para voltar ao passado. Naturalmente, ninguém acredita nela, mas Chris fica intrigado com o que ela acabou de dizer. Em 1987, Jamie e Lohen vão até a festa de Tiffany. Lá ela conhece um adolescente chamado Dougie que sempre sofria bullying e que mais tarde se tornaria seu diretor. Na festa, Jamie fica perdidamente apaixonada por um cara atraente, mas depois ela fica chocada ao descobrir que ele na verdade é seu pai. Ela também descobre que Tiffany e Blake estão em relacionamento e que seus pais ainda não começaram a namorar. Jamie então se aproxima das meninas na intenção de protegê-las, no entanto elas não querem sua ajuda e continuam zombando dela. Momentos depois, Jamie vê que Tiffany e Blake discutiram e sugere que ela conheça outro rapaz. Desse modo, Blake ficará livre para conhecer Pamela. Então Tiffany leva o menino para o andar de cima para se divertir. Porém, ela vai rapidamente ao banheiro e quando volta, o cara já havia sumido. Ela ouve sonhos vindo do armário e decide esperar o menino sair, mas pra sua surpresa um homem mascarado aparece e esfaqueia Tiffany brutalmente. Enquanto isso, Jamie vai ver se Tiffany está segura, mas tudo o que encontra é a garota na cama sem vida. Apesar de apavorada, Jamie percebe que pode mudar as coisas do passado. Tiffany foi encontrada morta na garagem na linha do tempo normal, mas agora, nessa linha do tempo, ela foi encontrada no quarto dos pais. Jamie Lawen leva Pamela para casa para que ela não vá sozinha com um assassino à solta. Quando Pamela pergunta como Jamie sabia sobre o assassinato, ela diz que é evidente e consegue prever quem será o próximo a morrer. Elas então decidem ficar juntas à noite. E Jamie pergunta a Pamela se ela conhece alguém que possa querer prejudicá-los. E ela confessa que muitas pessoas podem ser assassinos, porque ela e seu grupo já intimidaram muitas pessoas. Novamente, somos levados ao futuro, onde Amélia está trabalhando em sua máquina do tempo, determinada a trazer Jamie de volta. De repente, Chris aparece e quer saber mais sobre a invenção. Enquanto os dois conversam, Chris percebe que houve alguma coisa com o assassino de Tiffany. Ele mostra que Tiffany morreu no quarto e não na garagem, como já havia falado em seu podcast. Acontece que as ações de Jamie no passado estão bagunçando as coisas no futuro. Amélia e Chris verificam uma foto de 1987 e descobrem que Jamie realmente viajou no tempo. De volta ao passado, Jamie tenta impedir que o grupo vá para uma cabana, onde o próximo assassinato acontecerá. Ela convence Marisa de que eles deveriam ir para a cidade. Marisa então diz que eles podem ir ao condomínio dos pais dela, e Jamie concorda. Mais tarde, na sala de aula, a professora pede para que Jamie faça a dupla com um garoto estranho chamado Damon. Ao sentar ao lado dele, ela percebe os desenhos estranhos que ele faz. Depois da aula, as meninas buscam Jamie e, juntos, elas vão para o condomínio dos pais de Marisa. Mas ao chegar lá, ela percebe que não é um condomínio, e sim a mesma cabana assustadora, onde Marisa morreu. Jamie tenta desesperadamente convencê-los a ir embora, mas o resto do grupo aparece e decidem festejar na cabana. Preocupada, Jamie tenta estabelecer algumas regras de segurança, mas ninguém dá atenção a ela. Naquela mesma noite, o Luskara chama Jamie de estraga-prazeres, e deixa ela trancada do lado de fora. Jamie vai até uma janela e tenta gritar por Heather que está dormindo. Enquanto isso, Marisa e o outro rapaz decidem passar um tempo sozinhos. O que eles não sabem é que o assassino já está na cabana. Ele sai do armário e se aproxima lentamente de Heather e liga o rádio bem alto. Com um barulho, a menina acaba acordando e consegue escapar, mas o assassino alcança ela e a joga da escada. Em seguida, ele enfia a faca em Heather, que morre ali mesmo no local. Mais uma vez, as coisas mudam, e em vez de Marisa, quem acabou morrendo foi Heather. O resto do grupo se juntam para deter o assassino, mas ele consegue escapar. Mais tarde, todos vão à delegacia para denunciar mais um assassinato. Jamie tenta ajudar na investigação, dando amostras de DNA do assassino, mas os policiais nem sabem o que é isso. Na escola, Jamie confronta Damon, mas é revelado que ele é apenas um nerd e não um assassino como ela havia imaginado. O grupo então se reúne e planejam usar Marisa como uísca para capturar o serial killer. Por outro lado, LOL encontra que precisa de força suficiente para alimentar a máquina do tempo. Então ela planeja usar uma atração do parque para montar uma máquina improvisada para que Jamie possa voltar para 2023. Enquanto isso, nos dias atuais, Chris ajuda Amélia a consertar a máquina. O filme corta para a noite de Halloween, onde Marisa passeia por um parque de diversão, enquanto o assassino a segue discretamente. Ela entra em uma casa mal-assombrada, onde o resto do grupo espera pelo assassino. Quando ele chega, ele rapidamente entra em confronto com Jamie e com o resto do grupo. Após alguns minutos de luta, o grupo finalmente consegue encurralar e matar o assassino. Então finalmente é revelado que Doug era a pessoa por trás da máscara. Acontece que mais ou menos um ano atrás, uma estudante chamada Tris morreu tragicamente em um acidente de carro. E as três garotas estavam envolvidas nisso. Certa noite, elas convidaram Tris para uma festa de pijama na casa de Tiffany. Elas planejaram deixar a garota bêbada para que ela contasse sobre seu suposto caso com o treinador do colégio. Acabou que ela saiu da festa muito bêbada e sofreu um acidente de carro. E a verdadeira pessoa que ela estava tendo um caso era a Doug, que ficou totalmente arrasado e prometeu se vingar das meninas. Depois de ouvir tudo isso, Jamie começa a ter raiva de Pamela por ela ter sido tão mal. Mas Pamela explica que não estava envolvida nisso e Marisa confirma. Jamie então fica bastante confusa sobre por que Doug deixaria um bilhete dizendo que Pamela seria a próxima. Mas antes que todos pensassem sobre isso, o segundo assassino aparece e mata Marisa. Então o assassino persegue Jamie e no caminho mata o pai de Cris, que estava fazendo uma reportagem ao vivo na TV. Eles finalmente entram na Máquina do Tempo, que agora está funcionando, e Loewen explica que assim que a viagem começar, Jamie deve permanecer dentro dela. Se ela sair, será atirada contra a parede e morrerá. Enquanto as duas conversam, o assassino chega e os ataca. Loewen sai imediatamente da Máquina do Tempo para que Jamie inicie a viagem. De repente, Pamela chega ao local para ajudar Jamie e é aí que começa a briga entre eles. Quando a máquina começa a girar, todos ficam presos contra a parede. De alguma forma, o assassino começa a andar e ataca Pamela com uma faca. Jamie abre a porta e joga sua mãe para fora do brinquedo. Com a força, a máscara do assassino também é removido e podemos ver que Cris estava atrás dela. Ele admite que não tinha ideia de que Doug era o assassino original. Ele também admite que matou Pamela apenas para manter a história do assassino viva. Inclusive, o bilhete que ele deu para Jamie também era falsa. Tudo para gerar conteúdo para o seu podcast. Cris conta que estava cansado de ser comparada ao seu pai, que era muito mais bem-sucedido, e por isso matou ele também. Depois de fazer as revelações, Cris ataca Jamie, mas ela ganha vantagem usando uma pistola de pregos. Então ela chuta Cris contra a parede, que acaba morrendo. Depois de todos esses acontecimentos, ela volta ao presente. Jamie chega um dia antes do Halloween de 2023. Para seu alívio, Pamela ainda está viva e casada com Blake. Enquanto isso, Loewen se lembra de tudo o que aconteceu no passado e informa a Jamie que ela está em uma linha do tempo diferente da qual ela veio. Por isso ela criou um livro na qual registrou tudo o que mudou. De repente, o homem aparece e cumprimenta a Jamie. Quando ele entra na casa, ela pergunta quem é, e Loewen explica que seus pais se casaram mais cedo do que o normal, e agora ela tem um irmão de 34 anos.